Aqui, vamos agora voltar a falar do caso do comerciante, um empresário de Cariacica que está desaparecido, tá? Esse aí é o carro desse empresário, o carro da... o carro da... Oi, repete pra mim, por favor. É... ok. É... a minha equipe tá me avisando aqui que a Vanusa já tá ao vivo com a gente. A gente tava com uma dificuldade de comunicação com a Vanusa, mas agora ela já tá no lance. Coloca as imagens do carro pra mim aí. Esse carro que foi encontrado em chamas na região do bairro Alto Flechal, lá em Cariacica, esse carro seria de um empresário que está desaparecido desde ontem lá na região. A família tá desesperada, repito, o carro foi encontrado, queimado. A Vanusa tá acompanhando esse caso, vai trazer informações pra gente agora aqui no nosso TN. Conta aí, Vanusa! Pois é, Douglas, a gente tá percorrendo, inclusive, algumas delegacias, que a informação que nos chega é que a família está agora, nesse momento, registrando o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento desse comerciante, esse empresário, na verdade, que é um comerciante aí do ramo de borracharia. Ele tem uma borracharia nas imediações ali da SEASA e ele desapareceu desde ontem. O veículo dele foi encontrado totalmente carbonizado aí por dentro, na altura ali do bairro Flechal 2, em Cariacica. A última vez que esse empresário de 50 anos foi visto foi no bairro Flechal. Ele estaria entrando, teria sido visto entrando no veículo dele com suspeitos. Bem, desde então, a família não tem notícias dele. Infelizmente, o carro, o veículo dele, né, que pertencia a ele, foi encontrado ontem à noite no bairro Flechal 2, carbonizado e mais tarde, por volta das nove horas da noite, o Camargão, os documentos pessoais, né, desse empresário de 50 anos foram encontrados ali, desculpa, nas imediações ali daquele viaduto que dá acesso principalmente ao bairro Marcírio de Noronha, em Viana. Esses documentos, identidade, cartão de crédito, foram, teriam sido jogados ali naquela região. Então, desde então, a família está desesperada, inclusive fotos do empresário já circulam aí por várias redes sociais, por grupos de WhatsApp, justamente na tentativa de que alguém veja a foto, a identidade desse empresário e entre em contato com a família, já que eles estão desesperados e sem notícias desse empresário desde ontem. Desde ontem, viu, ele que é um empresário do ramo de borracharia, o carro dele, infelizmente, foi encontrado carbonizado ontem à noite em Flechal 2 e mais tarde, por volta das nove horas da noite, os documentos pessoais, como carteira de identidade e também o cartão de crédito dele foram encontrados ali, jogados na altura daquele viaduto que dá acesso ao bairro Marcírio de Noronha. Como eu disse, a gente estava percorrendo algumas delegacias no intuito de encontrar um familiar e a gente teve a informação de que esse familiar teria já estado na delegacia de desaparecidos, onde a gente está em frente agora, justamente porque estava no horário de almoço, ele não conseguiu registrar esse boletim de ocorrência, mas vai voltar daqui a pouco e é um desespero danado, né? É isso mesmo, Douglas? Já que a família, desde ontem à noite, não tem notícias desse empresário, desse familiar. Camargão? É, é uma situação que deixa todo mundo apavorado, né? Até porque o carro dele foi encontrado em chamas, como a gente viu ali nas imagens. É importante deixar claro para você que está nos acompanhando que nós conversamos por telefone com um familiar desse empresário, desse comerciante lá de Cariacica, que confirmou para a gente o desaparecimento dele e confirmou para a gente que o carro realmente pertence a esse empresário que está desaparecido. Nós estamos mostrando porque é importante, você que está nos acompanhando, que se você souber o paradeiro desse empresário, se você viu ele, né, por aí com alguém ou sozinho, é importante que leve informação para a polícia por meio do 181. Esse familiar que nós conversamos por telefone confirmou que o carro era dele e que ele realmente está desaparecido. Um outro detalhe importante, ele teria desaparecido ontem, né, ontem. E é importante a gente alertar a população que para comunicar o desaparecimento de alguém não é preciso esperar 24 horas não, tá? Às vezes você vai numa delegacia, às vezes, eu já ouvi de várias pessoas, tá? E a pessoa é orientada, ah, espera 24 horas que ela pode aparecer a qualquer momento. Não, deu falta da pessoa, não conseguiu falar com ela, sumiu repentinamente, né? Não consegue contato de jeito nenhum, precisa ser comunicado à polícia. E a família desse comerciante, como bem disse a nossa Vanusa Santana, já esteve na delegacia, inclusive, um momento em que a nossa produção conversava com os familiares, o familiar estava na delegacia, inclusive, tentando registrar o boletim de ocorrência. Obrigado, Vanusa, pelas suas informações, hein?